Fala galera, estamos aqui na sala de impressa do Lollapalooza Brasil 2018, domingo Estamos fechando o Lollapalooza, vamos passar para vocês o balanço do festival Com os shows que conseguiram concluir o que a gente esperava, os que superaram a expectativa e os que decepcionaram No sábado, Dr. Phoebs, Fox show ok, nada demais O The Out superou a expectativa, banda carioca nacional, o repertório está ótimo Muito bom o show The Out, o Suricato eu acabei não assistindo, fui ver o show do Baiana System Que foi um show ok, superou a expectativa, eu prefiro no disco particularmente falando, então foi um show ok Mas a galera gostou, o Glass Animal superou a expectativa, banda aqui no disco é um show bem introspectivo Mas o show é um show bastante animado, então foi bem, uma surpresa muito positiva O Case The Elephant foi um show ok, me surpreendeu em 2012, 2014 foi um show bom Esse ano também foi um show legal, nada de fora do comum, nada de decepcionar Um show muito bom até, mas nada assim, está no nível, está no nível O 975 foi um show segundo o que a gente esperava mesmo, o Rancid, segundo o que a gente esperava mesmo Achamos o público do Rancid meio morno, o público foi bem morno, teve umas rodinhas lá, mas o show, o repertório foi legal O Dex X, eu não fui assistir, não consegui, não consegui, não assisti, não deu pra ir, muito longe do palco, gente E o Metallica superou a expectativa porque mostrou um repertório novo, cenografia nova, mostraram músicas novas E foi um show legal do Metallica, surpreendeu porque saiu mais do mesmo, já estava passando o limite já isso Hoje no domingo, o Pratislava não consegui assistir, é uma pena, eu gosto de assistir as bandas nacionais, mas não deu O Catfish e Buttleman superou a expectativa, porque é uma banda que eu não esperava muita coisa E levou um público bastante apaixonado lá pro palco, foi um show animadíssimo O Dimitri Road quase decepcionou, o show começou bem, caiu bastante, parecia que ia pro brejo E a banda puxou no disco mais famoso, o Bleed American, e acabou salvando o show Então o show ficou do que a gente esperava Duran Duran superou a expectativa, o show foi ótimo Repertório muito bem escolhido, a banda está em forma, vários sucessos Duran Duran, um dos melhores shows deste domingo e do Lola também To The Cinema Club, ok, nada demais também O The Weekend, não fui assistir, não deu pra ir, um pouco muito longe E os shows, ok, o show está na média, beleza galera? É isso aí, Lola 2018, a gente está aqui de novo Esse aí foram os shows, quer saber com mais detalhes as coberturas? Lá no site Rock on Board e curtir a página também do nosso site, beleza? Um grande abraço aí, tamo junto Um grande abraço aí